Hoje vou falar de uma obra de Inuazano, um grande autor que já teve algumas obras publicadas aqui no Brasil e eu vou falar de uma delas hoje, se liga aí. Fala galera, Evandro Fuzari com Ezra, um vídeo pra vocês. Hoje vou trazer uma obra de Inuazano muito boa, muito legal, extremamente rara no Brasil, lançada de uma forma diferente que você vai gostar muito. Mas antes, é novo no canal, se inscreve, já inscrito, deixa um like. Então hoje eu vou falar de Solanin. Solanin é uma obra muito legal, um mangá muito bom, um slice of life, que você vai se identificar com várias coisas que acontecem no mangá. Do famoso autor Inuazano, estou preparando outro vídeo sobre uma outra obra dele chamada O Yasumi Pompom, que é uma obra muito legal também, que eu queria muito que viesse pro Brasil, então por isso eu vou fazer esse vídeo dessa outra obra dele. Mas tem mais obras que eu vou fazendo também no decorrer desse período. Então Solanin possui dois volumes apenas, é bem curtinho, foi lançado pela editora L e PM. Uma editora que lança aqueles livros pockets. A L e PM já lançou diversos mangás e esse formato diferente é bem interessante. Sabe aqueles livrinhos que ficam naquele giratório, em bancas, livrarias, paradas na estrada, sempre tem aquele giratório com os livrinhos bem pequenininhos? A L e PM lançou um mangá nesse formato, então ele parece um livrinho de bolso. Eu gostei bastante, o acabamento é bem bonito, a folha é excelente, muito legal, eu gostei bastante do acabamento da L e PM. Então ela lançou em dois volumes esse mangá chamado Solanin. E temos a história dos jovens Meiko e Taneda, eles namoram há seis anos e vivem a vida apenas por viver. Tudo se resume a trabalhar, conseguir dinheiro e pronto. Quantas pessoas não fazem isso também, apenas vivem as suas vidas. Sem ter um objetivo ou fazer algo, Meiko decide um dia mudar tudo isso. Ela pede demissão do seu emprego e começa a ver o mundo com outros olhos. Você é feliz? Essa é a cutucada que o mangá te dá nas entrelinhas. Você é feliz com o que você faz? Como você vive hoje? E o mangá vai mostrando o dia a dia, o passar da vida do casal após Meiko perder demissão. E tentar começar uma nova vida com outros olhos, vendo o mundo de uma forma diferente. Como eles vivem, o relacionamento entre os dois, os atritos que existem entre o casal. E ao mesmo tempo, em paralelo, temos mais três amigos deles que também aparecem no mangá e também são contadas suas histórias. Da mesma forma, apenas deixaram a vida levar eles sem ter nenhum objetivo concreto. E Meiko, assim que perde demissão do seu trabalho, ela começa a relevar sobre algumas coisas da sua vida. Ela começa a sofrer uma mudança interna, uma reviravolta mental. E indagações e mais indagações brotam a partir dessa mudança que ela está passando. Ela começa a se perguntar o que provavelmente você já se perguntou. Por que ela estava em um trabalho que ela simplesmente odiava, ela não gostava? Por que? Por que você está nesse trabalho que você não gosta? Por que as pessoas simplesmente se deixam levar pela maré, trabalhando excessivamente, sem chegar em lugar nenhum? Por que isso é tão normal? Por que isso não muda? Por que as pessoas não mudam e começam a ir atrás do que realmente gostam? Vai me dizer que você nunca passou uma situação semelhante? Nunca pensou nisso? Eu mesmo já passei por isso? Esses vídeos são uma válvula de escape pra mim. Eu não faço pra virar um grande youtuber pra me ganhar dinheiro com isso. Eu gravo esses vídeos pra vocês terem uma ideia. Quatro e meia da manhã, simplesmente porque eu gosto. Eu gosto de conversar com vocês. Eu já me peguei diversas vezes pensando, eu faço o que eu gosto? Eu faço realmente o que eu gosto? Acredito que todo mundo já passou por isso. E é nisso que esse mangá vai cutucar em você. Indagações são feitas em diversas partes do mangá. Por exemplo, um dos amigos cuida dos negócios da família, já que seus pais faleceram. Não tem outra pessoa pra cuidar. Quem vai cuidar dos negócios da família? Então foi uma coisa que foi jogada pra ele cuidar. Uma coisa que está nos seus ombros, carregando tudo isso, nas costas. Sem saber se é isso que realmente ele queria. Ele não sabe se ele queria realmente estar com o negócio da família. Meiko sempre soube que o seu namorado Taneda queria ter uma banda. Desde a época da faculdade ela sabe. Ele e seus amigos se reuniam pra tocar algumas músicas, pra formar essa banda. Apenas para passar o tempo. Mas eles realmente gostavam daquilo. E aí que ela joga a ideia. Por que ele não investe nisso? Por que não corre atrás do que realmente gosta? Foram necessárias todas essas mudanças bruscas em Meiko. Pra ela despertar, ver o mundo com outros olhos. E tentar acordar mais pessoas pra fazer o que realmente gostam. Então basicamente é isso que o Solanin faz. E é um mangá que recebeu diversos prêmios quando foi lançado. Já foi criado um live action. Então se você quiser dar um confere. O mangá é um pouquinho difícil de achar. Principalmente o volume 1. Teve relançamento, acredito que em 2016, do volume 1. Mas eu fui dar uma procurada na internet agora. Está com preço exorbitante. Acredito que já esgotou de novo. E é aquele tipo de obra que te faz ficar pensando. As perguntas que o personagem faz, parece que está perguntando diretamente pra você. Você é mesmo feliz com o que faz agora? Você se sente pleno e feliz com a pessoa que está ao seu lado? Era isso que você imaginava no seu futuro? Você é o que você queria ser? Interessante né? O mangá. Que eu já cheguei a ler algumas coisas. Já me falaram. Que você precisa ter passado por certa idade. Para captar tudo dessa obra. Que precisaria passar por certas coisas que os personagens também passaram. Para poder entender. Eu mesmo quando li Sononin a primeira vez. Eu levei diversos tapas na cara. Já tinha passado algumas situações. Já era um pouco mais velho quando eu fui ler a obra. E aquilo foi muito interessante. Porque realmente faz você pensar se era aquilo que eu queria. Se eu estava onde eu queria estar. Se eu precisava fazer alguma mudança na minha vida. Pode não ser um mangá apreciado para todos. Pode ser que nem todo mundo goste desse mangá. Quando bem absorvido. Ele te faz filosofar sobre a sua própria vida. Se não. Não passa de uma história contando os dias de amigos. Que se jogam com cara e coragem. E uma nova aventura que muitos achavam que seria loucura. Se for ler. Leia com a mente aberta. Não é a toa que Sononin é bastante premiado. Por ser uma história que lida diretamente com o leitor. Então é isso galera. Sononin é uma história bem legal. Como eu já disse. Infelizmente o volume 1 é um pouco difícil de se encontrar. É tão difícil de encontrar. Que eu fui pegar meu volume 1 aqui agora. Eu não sei onde está. Só está o volume 2. Eu não sei onde está meu volume 1. Mas o volume 1 é bem difícil de encontrar. É um pouquinho complicado. Mas uma ótima reflexão sobre a vida dos protagonistas e a sua. Vai abrir sua mente. Vai fazer você pensar um pouquinho como está sua vida hoje. Então espero que vocês tenham gostado desta obra incrível que é a Sononin. Se você já leu. Deixa nos comentários. Você já passou por alguma coisa parecida com esses protagonistas. Deixe nos comentários também. Se leu depois de ver esse vídeo. Ou mesmo assistiu o live action. Volta aqui para comentar o que você achou. Eu espero que vocês tenham gostado. Realmente como eu disse. Os vídeos eu faço porque eu gosto. Eu gravo esses vídeos 4 e meia da manhã. Eu acordo bem cedo para gravar. Não tem intuito de ser grande. Não tem intuito de ser um mega youtuber famoso. Essas coisas. Não corra atrás disso. Eu simplesmente tenho uma coleção enorme de mangás. Por que não falar de todas elas. Falar de uma coisa que eu gosto. Com pessoas que tem o mesmo gosto que eu. Mesmo não conhecendo vocês pessoalmente. Eu sei que vocês também estão aqui porque gostam da mesma coisa que eu. Temos os mesmos gostos. Então esse mangá é um pouco para mim. E hoje eu faço o que eu gosto. Eu faço esses vídeos para conversar com vocês. Tá bom? Então obrigado por assistir. Fiquem ligados. Até mais e fui.